Música Olá, estamos no ar para que você saiba mais sobre a nossa Universidade Federal de Santa Maria. E veja como foi a coletiva do magnífico reitor do FSM sobre a decisão histórica do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que optou por mudanças no ingresso ao ensino superior aqui na Universidade. E amanhã inicia um evento que promete levar teatro a muitas escolas de Santa Maria. Você já pensou que cuidar da sua saúde mental pode ser tão importante que um tratado da sua saúde física? Veja por quê! E ainda, um estádio de futebol que vai ser construído com baixíssimo custo em Frederico, vocês falem? É, é agora no Jornal da UFSM. E as artes e cenas chegarão a vários pontos de Santa Maria no início de junho. E a culpa disso é da mostra organizada por alunos e professor do curso de licenciatura em teatro da UFSM. Conheça a segunda edição da Mostra em Teatro que inicia amanhã. Olá, Jair! Estamos aqui no Centro de Artes, o CAL, para conversar com a Fernanda e com o Jean. A Fernanda, ela é aluna de licenciatura e o Jean de bacharel. A gente está conversando sobre a Mostra de Teatro. Fernanda, tu explica pra gente o que é a Mostra de Teatro. Olá! A nossa Mostra de Teatro está na sua segunda edição. É uma realização do PIBIT Teatro da UFSM em parceria com a disciplina de Produção e Legislação Teatral do curso de Artes Cênicas. E é uma mostra que junta espetáculos já realizados aqui no CAL, né? Iniciados em disciplinas, que se apresentam novamente agora em escolas da cidade de Santa Maria e também aqui no Caixa Preta, onde virão os alunos dessas escolas. E além disso, também na Casa do Estudante, em horários alternativos para os moradores da casa. E já tem data pra programação? Já. A Mostra, ela acontece de 5 a 14 de junho. Então, essa programação se está dividida, né? Entre as escolas, o Caixa Preta e a Casa do Estudante. E qual foi as maiores diferenças entre a primeira Mostra e agora a segunda Mostra? Bom, a primeira Mostra, que foi no ano passado, ela aconteceu apenas nas escolas. A gente teve uma apresentação só aqui no Caixa Preta, mas como foi num sábado, não se teve a participação de alunos. E ela foi, então, centralizada em escolas da cidade. Esse ano, a Mostra, ela se descentralizou e acontece, então, aqui no Teatro Caixa Preta, do CAL, e na Casa do Estudante, proporcionando um acesso maior ao público em geral e também a vinda das escolas para a universidade, fazendo esse cruzamento mesmo entre escola e universidade. E, Gê, qual a importância para você, como aluno, de estar participando da Mostra de Teatro? Porque a parte prática da nossa produção é legislação teatral. A gente tem a parte teórica, conhecendo produções, conhecendo a parte burocrática. A parte prática é colocar todo esse aprendizado que a gente tem dentro de uma sala de aula com a produção de espetáculos. Então, a gente pega os espetáculos daquele dentro do curso para produzir no curso, juntamente com o pessoal do PIB de teatro. E quais são os critérios para os alunos que estão participando da Mostra? Os critérios para inscrições dos trabalhos seriam... Não tem critérios. Seriam as pessoas que realmente queriam reativar os seus trabalhos que foram criados dentro do curso para divulgar para as escolas, para dar mais acesso a eles. E a importância para a comunidade, para assistir, ter mais essa noção de teatro aqui em Santa Maria? Com certeza, porque essa Mostra a gente não faz somente com a produção e com a apresentação dos espetáculos. A gente depende do público. Então, essa é uma maneira de convidar que o público venha se somar a gente e construir essa segunda Mostra de Teatro, que com certeza vai ser um lindo evento. Bom, agora tu deu a deixa, então convida o pessoal para vir na segunda Mostra de Teatro. Boa tarde, boa noite, bom dia. Gostaria de convidar todos que participem da segunda Mostra de Teatro, aqui que vai ser realizada no Teatro Caixa Preta. Na Casa do Estudante, a gente vai possibilitar espetáculos em horários integrais de 7 da noite, 10 da noite, para as pessoas terem acesso, para as pessoas depois saírem da aula conseguirem acessar o teatro, não ficarem na mesma rotina. A gente vai realizar também nas escolas. A gente quer convidar todo mundo que construa juntamente com toda a galera da produção, essa segunda Mostra de Teatro, que vai ser realizada de 6 a 14, aqui em Santa Maria. Obrigada, acho que vai ser super bacana, então. Obrigada, então é contigo, Jair. Olha, a Mostra de Teatro inicia nesta terça-feira, dia 27, às 10 horas da manhã, na Escola Municipal Vila Jardim de Camobi. Este é o pré-lançamento do evento, com a apresentação da peça Mala e Cuia, Histórias da Roda. A Mostra acontece de 5 a 14 de junho, em escolas da cidade, na Casa Estudante e também no Teatro Caixa Preta, que fica aqui no Centro de Artes e Letras. A Liga de Cardiologia do FSM realiza nos dias 29 e 30 de maio, quinta e sexta-feira desta semana, a quarta jornada acadêmica de cardiologia. Esta edição tem como tema aspectos clínicos, diagnóstico e manejo das miocardiopatias. O evento acontece no Auditório Guler, do USM, a partir das 6 horas da tarde. As inscrições para jornada de cardiologia podem ser feitas até o meio-dia da data anterior ao evento, ou seja, dia 28 de maio, e a taxa de inscrição é de R$ 15,00. É, e a última semana ficou marcada aqui na história da nossa Universidade. O tradicional concurso vestibular do FSM foi substituído. Na sexta-feira, o magnífico reitor do FSM concedeu coletiva para esclarecer alguns pontos sobre a decisão tomada pelo CEP. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na quinta-feira, 22 de maio. A própria sala dos conselhos foi local e escolhido pelo gabinete para receber a imprensa. Estavam presentes rádios locais, jornais de Santa Maria, assessoria de imprensa de cursos pré-vestibular e televisão local. A pauta foi a substituição do vestibular do FSM pelo ingresso na Universidade via SISU, Sistema de Seleção Unificada. Acompanhe agora alguns trechos da coletiva concedida pelo magnífico reitor Paulo Afonso Burma. A preocupação em relação a toda a comunidade, em relação aos estudantes, aos vestibulandos especialmente, aqueles que estão se preparando para o processo seletivo 2014 no Universitário Federal de Santa Maria, tem a nossa compreensão, tem o nosso entendimento e tem, e a partir do momento em que se tomou a decisão, chama a redobrar a atenção em relação a isso. Nós não estamos de forma alguma negando qualquer tipo de sentimento ou manifestação que tenha havido e que continuará havendo, muito provavelmente, em torno desse tema. Nesse momento, não foi nenhuma movimentação ou aceno financeiro do Ministério da Educação, do Governo Federal, de quem quer que seja, em relação a essas decisões que foram aqui tomadas, que movimentaram os nossos conselheiros e conselheiras a tomar essa decisão. foi, sim, a possibilidade concreta de nós ampliarmos a democracia no acesso ao ensino superior na Universidade Federal de Santa Maria, que é a Universidade Pública. Mas, se você observar os dados dos nossos estudantes matriculados na Universidade hoje, nós vamos ver que, de fora do Estado, hoje, nós temos 29% dos estudantes que são de fora do Estado do Rio Grande do Sul. Na região de Santa Maria, nós temos 11%. E nós temos 24% que são do município de Santa Maria. E os outros 36% são de demais regiões do Estado. Então, vejam que essa distribuição tem um certo equilíbrio. Se nós formos somar esta informação que estou te passando, estou passando a todos agora, com os dados estatísticos daquelas universidades que já adotaram o SISU como forma de ingresso há pelo menos cinco anos, como é o caso da Universidade Federal do Ceará, a realidade deles, ela se inverte, ela se inverte em relação a esses dados aqui. Não propriamente se inverte, mas ela mostra a tendência contrária. Hoje, na Universidade Federal do Ceará, 90% dos estudantes da Universidade Federal do Ceará são da região e ou do Estado do Ceará. Isso significa dizer que não houve uma migração, houve uma migração menor do que aquela que acontece hoje no processo vestibular. A Copervis continua tendo um papel central no processo seletivo para o ensino superior na nossa universidade. Talvez não venha a se debruçar na análise pedagógica de testes e de provas, mas provavelmente vai fazer isso até como forma de acompanhamento daquilo que o Enem proporciona, mas o papel central ao qual eu me refiro, seja com a denominação de Copervis ou com outra denominação, que eu acho que vai muito além do próprio processo vestibular, é o acompanhamento pedagógico das escolas de ensino médio. Vamos agora para o intervalo e no próximo bloco, saiba a importância de cuidar da sua saúde mental. Isso aí, estamos de volta. E a sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física, que cuidar dela é essencial e vamos descobrir mais sobre isso nesta matéria. Saúde mental é um termo utilizado para descrever o nível de qualidade da vida cognitiva ou emocional. Alguns fatores psicológicos, biológicos e sociais contribuem para que a saúde mental saia do equilíbrio. Bom, as pessoas podem adotar um estilo de vida saudável, uma boa noite de sono, praticar esportes, enfim, só que tem que criar condições de vida e condições ambientais para isso. Então é muito difícil a gente falar de saúde mental sem falar nas políticas de governo. A saúde mental pode incluir a capacidade de uma pessoa de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades cotidianas e o bem-estar individual. Alguns cuidados são essenciais para manter um bom nível de saúde mental. Bom, é adotar um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, horas de sono suficientes, uma boa noite de sono, praticar algum tipo de esporte, realizar caminhada, ter momentos de lazer, isso é muito importante. A prática de atividades físicas contribui para uma boa saúde mental. Esportes, caminhada, corrida, dança, yoga e pilates são algumas das opções que trabalham não só o corpo físico. A prática existe em inúmeras atividades e exercícios que nós podemos estar fazendo. Uma caminhada, por exemplo, é uma coisa tão simples e que não existe grandes gastos. Nós temos aí vários parques locais. A própria universidade nós passamos a ter agora um local que as pessoas vêm muito se exercitar. Isso é muito saudável. A gente tem visto que cada dia mais está aumentando isso. E pedalar, fazer trilhas. E com isso vai melhorando também. A gente convida um amigo, um vizinho. As famílias começam a se juntar mais para fazer atividade, exercícios físicos. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Ambas devem estar em equilíbrio para que a pessoa se sinta bem integralmente. A Universidade Federal de Santa Maria é um celeiro de oportunidades. A repórter Jocely Lima, que você acabou de ver na matéria anterior, traz novidades para a gente. Bom dia, Jair. O Núcleo de Educação e Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas fez uma parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional para promover um curso de influência tecnológica e pedagógica para usuários do Moodle. O curso é ofertado para os servidores da UFSM que desejam atuar como instrutores e tutores nos cursos de ensino à distância. As atividades começam no dia 4 de junho e contam com dois encontros obrigatórios. Um no dia 10 de junho e outro no dia 29 de agosto. São ofertadas 50 vagas e as inscrições vão de 23 a 29 de junho no site da Progep que aparece aí na sua tela. Outra oportunidade é que a Pró-Reitoria está selecionando 15 estagiários de diversos cursos da UFSM. As inscrições ocorrem até o dia 30 de maio. Serão selecionados alunos dos cursos de Administração, Arquivologia, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Pedagogia e Sistemas da Informação. Elas podem ser feitas das 8h ao meio-dia e das 2h às 6h da tarde na sala 306 da Pró-Reitoria de Graduação no prédio da Administração Central. Os candidatos devem dispor de 30 horas semanais. A prova de seleção acontece no dia 3 de junho, às 2h da tarde, no Ofiteatro C da Química. Mais informações no link que aparece aí na sua tela. É com você, Jair. Obrigado, Jocely. Vamos ao Raptor Valley. Já voltamos. É isso aí. Estamos de volta com o Jornal do UFSM. E uma pergunta intrigante. É possível construir um estádio de futebol a custo zero? Pois é, mas com os cílios do professor do UFSM, isto está sendo possível em Frederico Vestifar. Literalmente, com trocadilho inevitável. Foi uma jogada inteligente. E um dos mentores é o professor Edson Bisonin Cantarelli, da direção da União Frederiquense de Futebol. Nós estamos aqui na sede da União Frederiquense. Na verdade, não é bem sede, né? É uma sede que eles alugam enquanto constrói a nova sede. Aqui nós temos um painel enorme das futuras instalações da União Frederiquense. Edson, como é que vocês conseguiram fazer esta sede? Porque tem dados muito curiosos a respeito, né? Porque quando a gente pensa em fazer um clube de futebol a nova estádio, você prevê voltuosas quantias, né? Superar isso, passar por cima. Como é que foi feito isso? Bom, primeiro, quando nós demos o suporte do planejamento para o clube, a gente colocou duas metas a longo prazo. Uma seria ter uma sede própria e a segunda é formar atletas. Na primeira da sede própria, hoje o clube paga 5 mil reais de aluguel por mês para um clube aqui da cidade para usar a infraestrutura. Então, nós evidenciamos que não teria como o clube ser autossustentável se não tivesse uma sede onde poderia diversificar as receitas. Não só bilheteria, mas estacionamento, restaurantes, uma série de local para aluguel de grandes eventos. Então, colocamos isso como meta, uma das metas. Nessa meta, então, começamos o trabalho de comprar a área. Então, nós colaboramos na aquisição da área dos 11 hectares. E foi interessante porque a comunidade abraçou e nós conseguimos comprar a área sem nenhum custo. Com os primeiros 10 terrenos que a gente vendeu do condomínio, já foi possível pagar toda a área dos 11 hectares. E hoje nós temos em torno de 27 terrenos negociados. E isso já pagou toda a infraestrutura do condomínio e sobram ainda mais uns 50 lotes para fazer todo o estádio. Então, vai ser um estádio bem estruturado, com uma tecnologia nova, degramado, e que não vai ter custo para o clube. Então, foi um negócio bastante interessante que nós, da universidade, conseguimos colaborar. E essa foi uma das metas que a gente está trabalhando para os próximos três anos concluir. A segunda é formar atletas. Hoje, um clube do interior, nós estamos em uma região que tem 42 municípios. Está distante de 450 quilômetros de Porto Alegre, mas nós estamos a 30 quilômetros de Santa Catarina, a 100 quilômetros do Paraná. Então, aqui tem um vasto mercado para a formação de atletas. Então, nós fomos atrás de projetos e a gente conseguiu fazer com que a União Frederiquense aprovasse dois projetos. Um a nível federal, no Ministério dos Esportes, de 270 mil reais, através de que as pessoas dão parte do imposto de renda, 6% do imposto de renda. E também, 496 mil reais, através do incentivo ao esporte no Rio Grande do Sul, a lei do ICMS, em que as empresas, em vez de repassar o ICMS para o governo, repasse para esse projeto. Então, nós estamos hoje aí com formação em torno de 80 atletas, na ideia de ter uma receita grande no futuro, formar atletas para o clube. Vocês fizeram, porque eu vi, um verdadeiro plano diretor para aquela região, né? Porque vocês têm novas vias, têm área de residência. Como é que foi planejar isso aí? Sua engenharia agronômica fez isso ou tiveram que pedir reforço para outras áreas? Não, nós tivemos reforço de outras áreas, inclusive dentro dos nossos cursos aqui tem engenheiro civil, tem arquitetos, o que a gente não conseguia suprir a cidade também, os profissionais da cidade conseguiram fazer. Mas a gente tem uma exerção muito grande dentro dos órgãos do município, então, onde está sendo feito o estudo do plano diretor do município, nós temos representantes. E a gente colocou isso aqui como planejamento para 30 anos, né? Então, é necessário expandir mais as vias, ter uma ligação entre a questão da área urbana hoje com a universidade. E, com certeza, hoje a universidade e também o estádio vai fazer uma expansão planejada, que é a que a gente espera para o município. O Vato Não Frederiquense foi criado em 13 de agosto de 2010. Não conseguiu vencer a Avenida, né? Santa Cruz, na decisão do segundo turno da divisão de acesso. Mas, fez bonito, chegando até o final, vencendo times tradicionais aqui do Rio Grande do Sul. E, certamente, a sua vez chegará. Apoio da comunidade é a que não falta, né? E, certamente, tudo será melhor quando o seu estádio estiver concluído. Parabéns, então, à União e toda a sua direção. O Jornal da FSM fica por aqui. Nos assista também pelo site ufsm.br barra tvcampos. E você também pode enviar críticas, sugestões, ideias de matéria para recebermos aqui no Jornal. É só mandar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho